Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo aplicativo de jogo super lançamento em primeira mão para vocês aqui no canal Vocês sabem que esse é o canal das novidades, estou apresentando mais um jogo para ganhar dinheiro via Pix Aplicativo de jogo simples de uma empresa confiável que eu sei que realmente paga E você não vai perder o seu tempo quando baixar ele para utilizar Eu vou explicar exatamente como ele funciona, tudo o que você precisa fazer para poder ganhar dinheiro com esse aplicativo Então veja o vídeo completo para não perder nenhum detalhe importante A primeira coisa que você tem que fazer quando baixar esse aplicativo é clicar aqui embaixo no símbolo de account Nesse carinha aqui do lado para você fazer o login via Google, via Gmail E aí depois se você quiser já pode começar a jogar, tem várias opções aqui para a gente pontuar também no aplicativo Vou detalhar tudo ao decorrer do vídeo e já vou mostrar logo o jogo principal Sempre a gente vai perder aqui 5 coraçõezinhos para cada partida disputada do jogo principal Vou clicar aqui no clássico, já estou no nível 2 Aí aqui basicamente é só continuar jogando Ah o jogo ele não para, tem uma pontuação Quando a gente atinge aqui o objetivo aparece um anúncio E depois a gente só recolhe os pontos ganhos Beleza, já posicionei aqui Basicamente é isso, você vai posicionando esses itens, esses quadradinhos aqui Onde falta alguma coisa, deixa eu ver, colocar para cá, esse vem para cá E aí a gente vai acumulando pontos Para você passar de nível, vejam só que conforme eu vou pontuando, encaixando aqui as peças Essa barrinha aqui no nome level, ela vai preenchendo E aí quando você completa ela, significa que você já passou de nível Aí aparece o anúncio e depois é só você coletar a pontuação Então vamos aqui, posicionar aqui mesmo Esse vem para cá Joguinho bem simples, enquanto eu jogo para fazer a pontuação Já aproveita para você deixar o like no vídeo Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito E ative também o sino de notificações Para você ser avisado toda vez que tiver lançamento Prova de pagamento aqui no canal E isso sempre tem Apareceu um anúncio aqui para mim, mas eu ainda não alcancei o objetivo Então eu tenho que continuar jogando aqui Formando novos combos, novas combinações Vamos ver aqui, agora aqui já era Com certeza que vai já me dar muitos pontos Completei, beleza Consegui, aí com isso eu ganho aqui as moedas douradas Que é o que mais importa para a gente conseguir sacar Também diamantes E sempre posso multiplicar aqui o meu ganho por 2 Só clicar para assistir um anúncio Estava com 60 pontos, vi o anúncio agora 120 Então maravilha Posso continuar jogando aqui, level 3 Aí zera e quando você completa a barrinha Significa que você já avançou de nível Então vou voltar aqui já para a parte inicial Essa é a tela principal do jogo Antes de mostrar as outras opções para você ganhar pontos Quando você baixar esse aplicativo aqui de jogo Primeiro você vai ver esse app Que é o aplicativo principal Nele tem várias outras funções para você acumular pontos também Mas para você chegar nesse joguinho Que eu acabei de mostrar para vocês Primeiro você vai clicar aqui nesse item E aí vai aparecer vários outros jogos aqui Que eu também já trouxe para o canal Essa empresa é realmente muito confiável Seu primeiro passo é baixar aqui ó Clicando para baixar o aplicativo Aí você vai fazer o login Como eu ensinei no começo Utilizando o mesmo Gmail Que você utilizou para criar sua conta nesse app Você vai poder girar a roleta também Para ganhar mais 200 pontos extras A pontuação de saque aqui no aplicativo É esse dinheirinho verde ó É o que realmente importa para a gente E aí nesse joguinho que a gente baixa Vamos ganhar as moedas douradas Como vocês viram Depois é só você converter elas no dinheiro verde Aí já vem para o saldo principal de saque E aqui pessoal Outra opção né É o do giri ganho Que tem aqui no aplicativo O spin Onde você vai poder girar Para acumular pontos também ó De 8 até 20 pontos Você pode girar até 20 vezes por dia Tem a outra opção aqui Que é o shop Onde você vai poder assistir anúncios ó Para você poder ganhar os corações Que são suas chances aqui no jogo Você também pode assistir anúncios Para ganhar os diamantes E aí você pode trocar os diamantes Pelos corações né Para poder disputar mais partidas E também assistir anúncios Para ganhar as moedas douradas Outra opção aqui para a gente São tasks Aqui embaixo Que são essas tarefas Que aí você ganha pontuação extra Conforme vai passando de nível Ou cumprindo aqui alguns objetivos também Ah e tem também a opção aqui ó Desse baú surpresa Que aí você pode abrir algumas vezes Durante o uso do app Para acumular mais pontos Para fazer o saque Não é por aqui É você tem que voltar no aplicativo principal Que é esse aqui ó Voltou Lembrando pessoal Que a pontuação de todos esses aplicativos aqui Vão te ajudar Para você fazer o saque tá Que vem tudo para um local só E basicamente a mesma coisa Esse aqui até é bem interessante Esse que tem um controle Porque aqui são várias opções de jogos E aí você vai ganhar pontos Apenas jogando mesmo Então isso é bem legal Tem vários outros jogos dentro dele Todos são joguinhos bacanas Aí aqui na parte principal do app Você tem mais formas Já para ganhar pontuação realmente de saque né Que é o check-in diário Também tem outro baú Esse giri ganho tem apenas Esse dinheiro verde Para você acumular os pontos Aqui embaixo você também vai poder acumular mais Convidando amigos Se você quiser obviamente né Ah e aqui do lado ó Nesse botãozinho de controle Você tem mais opção de outros dois jogos Que você não precisa baixar eles Tem o jogo do quebra-cabeça E também o tetris Que você só precisa ir acumulando pontos Para depois converter ó Na pontuação aqui principal do aplicativo Então esse é bem massa Dá aplicativo realmente bem completo Para você que não precisa convidar ninguém E quer conseguir sacar rápido Falando em sacar Basta clicar no símbolo do Paypal Você clica aqui ó No Pix Tem Paypal né Também mas Possivelmente poucos de vocês vão utilizar Tá aqui os comprovantes de pagamento Eu já consegui receber várias vezes Desse aplicativo Realmente paga Super confiável Clicando aqui agora no Pix Podemos ver o valor de R$2,50 Que ele realmente paga Mas o valor mínimo é de R$1,60 Mas está disponível apenas Para retirada uma única vez E aí depois que você faz o primeiro saque Ficam apenas esses três valores O aplicativo ele realmente paga tá O ponto negativo aqui desse app É só o prazo de pagamento Que é de 10 dias Vai demorar 10 dias Para você receber Mas pelo menos né Melhor do que receber Do que não receber Pelo menos o aplicativo paga né Então vou deixar o link dele No primeiro comentário fixado Esse outro aplicativo aqui É de empresa parecida É da mesma Eu não sei Mas dele você não vai precisar Baixar outro aplicativo Para ter acesso ao jogo Você vai conseguir fazer o saque Por aqui mesmo tá Já direto Ele tem outra opção extra Além das outras que eu mostrei No aplicativo anterior Que esse tem a opção Do check-in diário Então todos os dias Você pode vir aqui E já garantir mais pontos Para você São renovados toda semana A opção do check-in Já fiz hoje né Aí ele também tem Aquela opçãozinha aqui Do baú Para você ficar utilizando Algumas vezes Vai ter também O gire e ganho do app Você vai conseguir Fazer o login Aqui em cima pessoal tá Para você fazer o login Embaixo na opção de shopping Você também vai poder Assistir anúncio Para ganhar os diamantes As moedas douradas Mais energia Aqui as nossas vidas né As chances São as energias E aqui embaixo também Tem as tarefinhas Que a gente precisa cumprir Tipo passar de nível E tal Para receber a recompensa extra E o jogo É você clicar aqui embaixo Já estou no nível 8 Tem o objetivo Ele é bem parecido Com o primeiro aplicativo Por isso que eu estou mostrando ele E também é um aplicativo Que já me pagou Pagou inscritos aqui do canal E eu sei que vale a pena Então basicamente Nós vamos também juntar aqui Os cubinhos né Esses quadrados ó Fazer aqui as formações Para vocês verem Colocar aqui Aí automaticamente A gente consegue ó Atingir aqui o objetivo Aí vem as estrelas Pronto Já foi atingido aqui Uma parte da missão Deixa eu ver aqui Outro objetivo Nada que eu tenho que colocar Não pode ter que ser aqui Ah coloquei para cá Mais dois Esse a gente tem que eliminar Esses objetos né Então temos que pensar Com um pouco mais de estratégia Preenchendo aqui os espaços Mais um aqui eu eliminei Beleza Aqui também já foi Vamos ver Outra As estrelas já eram E agora aqui vamos ver Alcancei o objetivo Missão completa Aí com isso também ó Eu ganho aqui a pontuação né As moedas douradas Mais os diamantes E sempre posso multiplicar Está aqui os pontos Ok Para você fazer o saque É só clicar aqui ó Direto Nessa opçãozinha que tem Vai vir um site aqui Com outras informações Você tem que clicar aqui em cima No símbolo do Paypal Aí tem essa interface de saque Onde você vai ter acesso aqui também A opção de convidar amigos Tá se você quiser Clica no símbolo do Paypal Para poder fazer a retirada novamente Ele paga via Pix também Mostrar aqui primeiro o histórico De saque do aplicativo Para vocês verem que realmente Ele é confiável Clicando aqui no Pix Nós também vamos sacar A partir de R$2,50 No máximo até R$22 E o prazo também É de até 10 dias úteis Mas aplicativo bem bacana O link dele também Vai ficar no primeiro comentário fixado Para quem quiser Comente aqui Qual foi o aplicativo Que você mais gostou Muito obrigado Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro